Sabia Saiu o BCM? Ah, ele foi pra cá Calma, pensa Caçar alguém com plasma Depois de correr na direção dele Assim Por que não descobrir uma maneira de ficar vivo? Não dá pra ficar dando dash E não dá pra carregar a arma Correndo Não conheço bem uma maneira legal Ah, dá pra acertar Mas Talvez aí entre o instant shot Talvez aí entre o instant shot Que eu acho Eu acerto alguns no dash Oh, não consigo andar Mas aí, tu errou o dash É uma arma assim Que errou, joga fora Oh Eu quero atender Eu acho que eles estão pegando aqui Os liga Não há uma agrução É uma agrução Cara, carry um É uma… Pô, o que eu vou pegar aqui, o que eu vou pegar aqui? O cara passou por mim e eu não vi, cara. Você está dominando esse piloto. O cara passou por mim, cara. Ah, foi oi Ah, ali O cara sumiu aí, né? Eu vi ele sair na janela ali e... Eu matei. Não. Eu vi ele. Nossa Estou com carta de MapHack e estava com o card ligado, pensando o que eu fiz com o cara Nós estamos fazendo ainda melhor do que antes, bom trabalho time, mantenha o pressão E aí, foi o titã lá atrás Você está escolhendo aquele piloto Rock and rolling Você tem que ver como eu matei esse P.A., cara Deixar em mim, cara Cara, não, sério, você tem que ver como eu matei, cara Isso ali ele vai reclamar, ele vai parar para reclamar Tô matando tudo, né? Porque eu... Tô só esperando achar um piloto para matar Tô com carta de MapHack e pensa no estrago, cara Se ele viu o replay e não percebeu que eu tô com carta, ele vai reclamar muito, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tô com muita gente morrendo Meu Deus do céu 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 Eu vou estar prontos em um minuto. Não há Não há Ficou de mais forte, mais forte, mais forte Pou, bem Não Que tal Desculpe Totalmente cuadro A IMC não há chance Não será longo antes de termos esta clase Muito bem. Estou em manual control de manual. Um avião. Um avião está atingindo. Ok. Nós conseguimos o que estávamos para. Awesome work, team mission accomplished. I'm detecting becoming IMC drop-pick. Take out the IMC before they have a chance to escape. I'm still detecting IMC pilots in the area. Cut them off before they get to the evac point. You're on top. The enemy dropship is here. Take it out. The enemy drop is here. You see, there's an alien ship that comes from the catacombas to the top of the trees. There's a hole in the map. I saw a map wreck. I saw a map wreck. I saw a map wreck. There's a guy going up. I saw a map wreck. I saw a map wreck. I saw a map wreck. The map wrecked there and it did a little. It took the map wreck. And it was right. na árvore ficou agarrado e depois voltou